Camisola com história, nação imortal, o que nos move é a esperança. É a garra deste gritar a uma só voz. Cantamos com a mão ao peito, orgulhamos das nossas cores. A perder ou a ganhar, somos sempre tubarões azuis. E acreditamos até ao último segundo. Porque somos seleção, somos Cabo Verde. Cabo Verde